Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim! Olha só onde eu estou, olha a escuridão, o vento, deixa eu filmar de frente e mostrar a aventura aqui da madrugada. Gente, não sei nem se vai dar para ouvir, que está um vento, um vento, caminhão aqui na rua, paramos aqui para quê? Deixa eu olhar aqui para o chão, cadê? Já perdi o chibre, deixa eu ver se não tem um buraco aqui, vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Olha lá, achei o chibre, achei o chibre. Olha só o que nós vamos fazer, se vai dar certo. A gente sempre passa aqui, nessa nacional, aqui em França nós estamos, a gente sempre passa, a gente vê esse quiosque. Deixa eu passar por aqui, deixa eu, vou, eu já filmo para vocês. Pronto, chegamos, o caminhão está ali, deixa eu colocar a mão aqui para poder ver se não fica tanto vento. Olha, olha que a pessoa está fazendo plena onze e meia, tem câmera ali, olha. Então, chibre, vamos mostrar aí? Isso aqui é um quiosque, onde vende pizza, pizza. Você vem aqui, a gente vai ver, olha. É três minutos... É um monte, volta o rosto. Você escolhe aqui, olha. Ah, é texana, flam, esse aqui é de chicken, amon, caliente, bolho, quebab, bugue, quebab. Mas tem aqui também? Não, esse já não tem. Então, ó, texana, tem chouriço, mussarela. Mussarela, isso aqui é mussarela com creme francês e cebola. Isso aqui é de frango. Isso aqui, não sei o que que é. Mussarela, não, base de creme. Tem batata, isso aqui. Isso aqui é também frango, base de tomate e mel, não, esse aqui não. O que é isso aqui, burguer? Não, merci, falei. Isso aqui é o que? Amate, chouriço, mussarela. Isso aqui é só mamon, queijo, quebab. É, não sei, escolhe uma dessas aqui, olha. Parece ser as melhores, a burger, a texana e a caliente. Agora, o que é tanto... Pizza Freud, é Freud. Isso aqui, pizza, chá, vou devolver. Hum, não sei o que que é isso, não. E agora, essa aqui é 11, essa é 11,50. Ah, pede de 11,50. Essa aqui é tranquilamente, vai fazendo. Esse aqui, ó... Ah, devorei o imediato? É. Ah, mais rápido. Então vai essa. 11,50, validar. Validar. Continuar. Sim, sim, o i que é pra poder você ter direito a... Isso, o código. Telefone, tem que tirar foto. Tem. Ah, tá aí no vídeo aí? Tá. Mas o que que é isso? Código em foto. Ah. É o código da C pra registrar ali. Ah, é? Tem que tirar foto disso? É. Pronto, agora aqui é pagar, ó. A Steve veio aqui, pra poder fazer o pagamento com cartão. Aqui é só mesmo o cartão. Vossa comanda já entrou aqui. Já está em preparação. E já está o cheiro, gente. Sente o cheiro. Não saiu de quê? Não? 30 segundos, ela sai daqui. Tem que apertar aqui alguma coisa? Volta comanda, gente. A pista foi em curso na declaração de um negócio de quê? Ui. 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 Não, coloca não. Não. Pode, vou negociar, não. Continue. Tem pão ali pra vender também. Ah, é, ó. Eu tinha visto quando eu cheguei. Aqui também são baguetes, ó. Também 24 horas, todo dia aqui, ó. Você compra... Deixa eu ver o preço. É 4 euros. É 250 gramas. Um pão de 250 gramas, 4 euros. Uma baguete, no caso, né? Porque essa é grande aqui, ó. Que lindo, gente. Que investimento. Então, nós estamos aqui. Paloche para o Nacional. Nacional 20. De Paris. Direcionados a Orleans. Corretivo. Minhas informações. Então, tem ali uma... Vá, vocês? Tem ali uma estação de serviço do Sul-Peru. Tem um supermercado, mas também tem bombas. Então, ele está bem aqui no meio da estrada. De noite dá pra... Dá pra parar. Igual na Espanha. Igual na Espanha. Você vai sair em quê? Sai no papel? Sim. Se for do jeito que o Gama... O Gama mostrou pra gente. Ele mandou um vídeo. Que lá em Portugal tem. Sai numa caixinha. Sai numa caixinha. Então, vamos ver, gente. Vamos esperar. Aqui há muito tempo, mas nunca parei. Hoje eu tenho tempo, né? Que eu estou com tempo. Falei, eu vou parar porque eu estou com fome. Já são quase meia-noite. Eu estou morrendo de fome. Deixa eu pegar pizza? Fazer igual criança. Deixa eu pegar, papai. Falta pouco. Falta só um pedacinho. Falta um minuto. Ai, ai. Está cheirando. Está mesmo, gente. Pena que o vídeo não tem cheiro. Porque senão vocês iam estar agora de boca aberta. Todo mundo salivando aí, ó. Vamos lá. Está quase. Três minutinhos. Quem tem forninho, vem aqui e pega a pizza em 30 segundos. Já pega e já leva para o caminhão. E faz lá no caminhão. Está bem que eu peguei o certo. Se eu só pego esse aqui, que é 30 segundos. Não, porque eu entendo bastante de francês. É cru. Cru, é. É cru. Né? É, ai, ai. Está quase, gente. Vamos esperar. Vamos esperar um videozinho rápido aqui para vocês. Ensinando a vocês, caminhoneiros aqui da Europa, a comprar uma pizza se estiver com fome, às 11h30, à meia-noite, a hora que você quiser. Você passa aqui e vem. Ó, vai sair aqui. Cadê? Ó. Pai, pega. É antes que ela que engula. Ó. Sai riu a pizza. Na caixa. Olha aqui, ó. Olha. Até que tem um tamanho bom, né? É. Ó, agora que saiu o tiquê, ó. Ó o tiquê, olha aí, ó, gente. Ó, a revoar. Bom piti. Merci beaucoup. Merci. É que está imprimindo aqui o tiquê longo. É um bergaminho. Já está. Olha a hora. 11h45. Então, levar aí o tiquê. E está aqui a pizza. Quentinha. Cheirosinha. Vem até com uma espátula aqui, ó, para poder cortar, ó. Uma faquinha, ó. Está vendo? Ó, legal. Ó. Ó. Aí, gente, gostaram? Sempre tive vontade de parar aqui, ó. Hoje eu realizei o meu sonho. Vamos embora que eu tenho que andar. Está vendo? Eu realizo o seu sonho. Vamos, agora eu vou desligar porque... Ainda não está muito por causa do flash que eu estou usando. Mas vou desligar aqui. Pronto, apareceu um pouquinho aí no claro, né? Então, ó, já temos aqui o nosso tiquê. O chip está na condução, então vou cortar aqui para ele. Para ele já comer, parece ser boa. Tem uns pepino aqui. Pena que eu não posso comer. Não dá para ver? Pena que eu não posso comer. Vou mostrar aqui para vocês onde que é a rotunda. Pronto, gente. Só mostrando aqui, ó, onde a gente estava. Agora nós vamos sair. Para quem quiser. Se estiver com fome aí na madrugada. Já sabe que aí é 24 horas, 7 dias por semana. Então, nós viemos ali, ó. Quem vem de Paris, né? Dá 10. Dá 10, não. É, né? Dá 10, né? Ali também, né? Ou não? Porque ele estava escrito há 10. Aí agora vamos no caminho, ó, de Orleans. Aqui na Nacional. Quer explicar melhor, chip? Não. Você que conhece os caminhos. Então, é isso. Aqui a gente está... Qual o nome do lugar aqui? Aquela cidade? É Artenay, não. É Artenay, né? É, aqui é a saída de Artenay. É, que sai. Aqui vem de Orleans, saída 13. 13 Artenay. Artenay está aí aqui à frente. Ou aqui já é Artenay, não sei. Ou é mais à frente um pouquinho. Então, é isso, gente. Gostaram da dica de hoje? Gostaram? Então, é isso, gente. E agora o chip vai fazer o quê? Saborear antes que esfria, né, chip? É, eu comei. Eu comei de fome. Ele está nem conseguindo falar mais. Então, é isso, gente. Espero que tenha gostado. Você quer filmar você com medo? Não. Então, é isso, gente. Pena que não está de dia para a gente filmar melhor aqui a estrada. Mas quem conhece aqui, quem trabalha aqui, sabe o local que eu estou falando, tá bom? Brasil tem esse... Não, Brasil também não precisa, né? Brasil tem um monte de barraquinha espalhada para o quanto é lado. Você tropeça em barraquinha no Brasil. Aqui a gente não tropeça, né? Aqui é difícil de errar, quase não tem mesmo. Então, tem esses sistemas aí, que é tudo automático. Não tem ninguém, né, trabalhando. Então, é isso. Gostaram? Comenta aí e até o próximo vídeo. Voltando para atualizar se a pizza é boa ou não. Está aprovada, chip? Está aprovada, chip. Não é boa. É boa? Uma hora dessa, tudo dessa maravilhoso. Mas é boa. Mas é boa, é boa. Quem tinha... Espetáculo. Legal. Já está indo aqui, ó. Então, aprovado. Quem quiser... Está aprovado. Quem quiser é só... É só vim. Só espero que a gente fazendo propaganda, quando a gente passar ali não tenha esgotado as pizzas, né, Chib? É ruim, gente. É ruim. Ai, brincadeira aí, ó. Ajudando os companheiros aí, que são amantes da pizza igual Chib? Tem fome à noite. Vai rodar a noite inteira. Então... Ó, isso aqui é um salva-vidas. Por acaso, eu experimentei um pedaço. Um pedacinho, eu não posso comer essas coisas. Mas é boa mesmo, tá bom? Ai, ai, gente. Então, está aprovado, ó. Artenay. Agora que a gente vai... Nessa rotunda aqui, a gente vai entrar pra... Pra autoestrada. Vou pegar aqui o Leans. E daqui a pouquinho... 11h15 agora. Daqui a pouquinho... Parar pra dormir. Então, é isso, gente. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.